O GNV pode causar problemas no componente do conjunto de válvulas e demais componentes do motor, Jairo? Principalmente para a nossa linha de motores. A linha de cabeçote, principalmente, na maior parte dos nossos componentes, linha cabeçote, eles têm um problema sério. O gás GNV, na verdade, ele é abrasivo. Enquanto que a gasolina, o diesel, quando gera a combustão dentro da câmara, ela deixa resíduos de carbono nas partes do contato, automaticamente reduzindo atrito, dissipando o calor de uma série de vantagens. O gás é seco. O gás entra já puro para dentro, já mistura a ideal entre ar e gás ali para dentro do sistema. E o que ele vai fazer? Como ele é seco, não tem essa lubrificação, ele gera problemas de atrito, desgaste prematuro. Nós tivemos muito problema quando iniciou essas mudanças com motores a gás. Nós tivemos muito problema com sede de válvula, principalmente com válvula e com guia de válvula. A gente tem que dar alguns detalhes para não ficar também aquela imagem. A fábrica está falando dos kits gás que estão por aí, infestando o mercado ainda. Acontece muito. Os kits a gás, a adaptação a gás, mudou muito. O que acontece hoje? Hoje nós temos um sistema novo, geração 6, já estou falando da geração 7. Tem gerações que na Argentina já está sendo usado de kit gás, que cada vez que ele injeta junto um grupo ficante, para compensar aquela falta de lubrificação que tem a queima, a carbonização da queima. Então está havendo melhorias, mudando muito esse sistema. Mas as primeiras levas de adaptações de kits a gás, realmente tivemos muito problema por estar localizado no cabeçote. Então guia, sede e válvula são os piores elementos a sentir essa mudança de combustível. Inclusive garantia, nenhum fabricante de componentes dessa linha estende garantia para isso aí, de jeito nenhum, porque ela foge do padrão de combustível especificado para aquele motor. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí